Tô vendo pra prender direito É, 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 é Estou vendo pra prender direito É, é, é Olha só como puro Tô vendo pra prender direito Tô vendo pra prender direito Tô vendo pra prender direito Tá vendo pra prender demais Daí aí, mueve essa nalga só pra mim Uma vaina crazy só assim Deixando a prender, baby, fix me E se aí Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Como se baila na favela Lea louca telenovela Perraria e joguete que vuela Sempre caliente e nunca frio Como carnavales de rio Diamantes da no calor frio Arroba, lleva a vida, dale click al brilho Ave Maria, basta de calor Tienes agua fria, soy testigo De tu miseria, mamá lo decide que no eres mía Depois que me ve como cerveza fria Yo me aprobado de tu heladeria Vamos a hacer lo que antes no queria Falla de un tono que yo bajaria Bola y bala y bala Bola, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho